No Rio de Janeiro, 11 horas, 24 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. E hoje é o dia do esportista. E neste mesmo dia, em 1986, há 33 anos, nascia a futebolista brasileira Marta. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Secretário de Educação do Rio de Janeiro admite que existe déficit de vagas para estudantes. Estado do Rio já acumula 10 milhões e 300 milhões de reais em parcelas de empréstimos pagas pela União. Petrobras planeja aposentar plataformas antigas até 2023. Governo Federal avalia repassar saúde indígena a estados e municípios. Grupos de estados norte-americanos processam Donald Trump por ter declarado emergência nacional. E o Japão reconhece Juan Gaidó como presidente interino da Venezuela. Após criar um novo sistema de proteção contra incêndio, a SEAS anunciou que vai ter uma rede subterrânea de hidrantes de alta pressão de 6 quilômetros. O sistema vai ser instalado em todos os boxes e pavilhões. A obra foi orçada em 12 milhões de reais e tem um prazo de 18 meses para ser concluída. A obra é para possibilitar à SEASA se adequar às normas do Corpo de Bombeiros. A presidente da SEASA do Rio, Miriam Mugluá, disse que a segurança dos usuários e de todos os comerciantes que possuem boxes na central foi colocada como uma das prioridades da direção da entidade, principalmente no que diz respeito ao controle de incêndios. E as linhas de ônibus de Maricá, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí correm o risco de deixar de circular pelo centro do Rio. Caso a decisão da Prefeitura seja mantida, esses veículos vão ter os pontos finais restritos à rodoviária Novo Rio e à central do Brasil. Nesta segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Ferroviários de Passageiros de Niterói, Arraial do Cabo, envia um ofício à Prefeitura do Rio, solicitando que a decisão seja revista. Caso nada mude, o sindicato planeja entrar com ações judiciais. Atualmente, 525 veículos que partem de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá passam pelo centro do Rio. Empresas como Fagundes, Nossa Senhora do Amparo, Coesa, Rio Ita, Pendotiba, Mauá e Inga seriam afetadas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro começa a discutir hoje o congelamento do piso salarial estadual por dois anos, proposto pelo governador Wilson Witzel. O congelamento dos pisos salariais foi idealizado pelo governador e chegou a alerje na semana passada. Nele, Witzel sugere que os encargos incidentes nos salários acabam paralisando os investimentos e a própria criação de novos postos de trabalho. A proposta do piso salarial está em regime de urgência, isso é, quando dispensa duas discussões e é concluída em apenas uma. Nesta terça, a proposta recebe emendas. Somente na próxima semana deve retornar ao plenário para um pleito definitivo. O governo do estado do Rio de Janeiro informou que 20 mil estudantes aguardam por uma vaga na rede estadual de educação. Em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, o número de queixas foi tão grande que o conselho tutelar encaminhou uma denúncia para o Ministério Público. O conselheiro Felipe Machado destaca diversas irregularidades, como a falta de unidade próxima à residência e a fila ilegal. O secretário estadual de educação, Pedro Fernandes, admite o problema e diz que a culpa é da gestão anterior. Ele não descarta a possibilidade de que algumas crianças percam o ano. O Tesouro Nacional divulgou um relatório de janeiro sobre as garantias honradas pela União em operações de créditos firmadas por estados e municípios. Pelo relatório, o estado do Rio de Janeiro já acumula 10 bilhões e 300 milhões de reais em parcelas não honradas. As quitações feitas pela União foram inseridas no acordo de recuperação fiscal e só vão voltar a ser pagas após o regime. Em janeiro deste ano, foram bancados pela União parcelas que totalizaram 105 milhões e 75 mil reais. O estado encerrou 2018 com 4 bilhões de reais em empréstimos pagos pela União. O passivo que o estado possui equivale a 88% de tudo que é devido à União sobre empréstimos não pagos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Amarinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Museu de Arte Moderna do Rio apresenta a exposição Antônio Dias, o ilusionista. A mostra é uma homenagem ao artista Antônio Dias e reúne mais de 50 obras. Às quartas, a entrada é gratuita. Já nos demais dias, o ingresso custa 14 reais. O local funciona de terça a domingo e o endereço é a Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, zona sul da cidade. A Areninha Carioca Gilberto Gil disponibiliza gratuitamente aulas de capoeira para as crianças. Todas as terças e quintas-feiras, os moradores podem assistir e participar das lições a partir das 6 da tarde. As inscrições são feitas por telefone ou na própria arena. O telefone é o 3462 0774. O endereço é a Avenida Marechal Fontenelle, número 5000, em Realengo, zona oeste da cidade. Os alunos e ex-alunos da Escola de Arte e Tecnologia Espetáculo apresentam a exposição O Mundo com Outros Olhos, no Pavilhão das Artes, no Rio Centro. Na mostra, 48 retratos registram as diversas faces das inúmeras realidades dos jovens que passam pela organização Sem Fins Lucrativos. A entrada é gratuita e a exposição funciona todos os dias, de 9 da manhã às 8 da noite. O Pavilhão das Artes fica na Avenida Salvador Allende, número 6555, na Barra da Tijuca. Com inscrições gratuitas, o Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá oferece aulas de ginásticas de 9 às 10 da manhã e de forró às 5 e 6 e meia da tarde. As lições acontecem toda segunda-feira. Outros cursos são programados de terça-feira a sábado, em horários pela manhã e à tarde. Um deles é o Projeto Leros Leros e Boleros, que diverte a terceiridade com dançarinos de salão e ceresteiros animando às terças, às tardes de terça-feira em Jacarepaguá. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá fica na Rua Barão, número 1180, em Jacarepaguá. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O prazo de entrega da Declaração da Relação Anual de Informações Sociais de 2018 foi aberto nesta segunda. O envio dos dados deve ser feito até 5 de abril, por meio do programa GD Raiz 2018, disponível no site raiz.gov.br. A declaração da Raiz deve ser feita por todas as pessoas jurídicas que estavam com o CNPJ ativo na Receita Federal no ano passado, com ou sem empregados. Estabelecimentos com cadastro específico do INSS, que tenham funcionários, órgãos e entidades da administração direta e indireta dos governos federal, estadual e municipal, e condomínios e cartórios extrajudiciais. Já os microempreendedores individuais só devem enviar as informações se tiverem empregados. A Polícia Federal desencadeou nesta terça-feira a Operação Fantoche. Os agentes estão investigando um esquema de corrupção envolvendo um grupo de empresas sob controle de uma mesma família, que vem executando contratos por meio de convênios com o Ministério do Turismo e as entidades do Sistema S. Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de 400 milhões de reais. Foram cumpridos 10 mandatos de prisão e outros 40 de busca e apreensão no Distrito Federal, Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Alagoas. Segundo a PF, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, foi preso em São Paulo. Também foi preso o empresário Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, um dos donos da Aliança Comunicação. O presidente Jair Bolsonaro vai ao Congresso Nacional entregar a proposta da reforma da Previdência nesta quarta-feira. A confirmação foi feita pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Ele não informou o horário em que o texto será apresentado aos parlamentares. A informação foi divulgada por Marinho ao sair do Ministério da Economia. Na última quinta-feira, o secretário tinha adiantado alguns pontos da proposta. O texto prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres dos setores público e privado, com 12 anos de transição para quem está próximo dessas idades. E ao mesmo tempo que promete lançar ao mar 13 novas plataformas até 2023, a Petrobras se prepara para começar a enxugar a sua frota. A companhia pretende aposentar uma série de plataformas, antigas, a partir deste ano. Porém, o plano se dá em meio a lacunas nas regras ambientais em um momento sensível para a indústria extrativa no Brasil, depois da tragédia envolvendo os planos de desativação da barragem de Vale em Brumadinho. E segundo a Agência Nacional do Petróleo, 41% das plataformas que operavam no Brasil em 2018 tinham 25 anos ou mais de operação. São mais de 60 unidades com esse perfil. Só a Petrobras tem planos para desmobilizar oito unidades até 2021, sobretudo no sul da Bacia de Campos. Alvo de discussão no governo federal, as mudanças nas políticas voltadas às populações indígenas devem atingir também a oferta de serviços de saúde para esses grupos. No Ministério da Saúde, a equipe do ministro Luiz Henrique Mandetta trabalha em propostas que incluem alterar o status da secretaria, que hoje cuida do setor, e repassar parte do atendimento em saúde indígena a estados e municípios. Atualmente, cabe à União responder por esses serviços. A ideia inicial é que, em locais em que a pasta considera que os índios estariam mais próximos ou vinculados a áreas urbanas, o serviço seja guiado pelas prefeituras. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Um golpe por meio de phishing está usando um domínio aparentemente legítimo para roubar dados de clientes do Banco Itaú. Phishing é uma maneira online que cybercriminosos usam para enganar usuários a revelar informações pessoais. A ação pode ser feita por meio de e-mails falsos ou direcionando a pessoa para um site enganoso. Após o usuário colocar os seus dados do cartão, a página verifica se o número do objeto e do CPF são válidos. A tentativa de golpe atinge clientes portadores do Itaú Card. A agência bancária Itaú diz ter solicitado a remoção do site, mas ele continua no ar. Já uma pesquisa revelou que entre os meses de março e maio acontece o maior número de nascimento no Brasil, nove meses após o inverno. Além disso, nascem menos em novembro e dezembro. A diferença é significativa. Entre 1997 e 2017, houve 17% mais nascimento em março do que em dezembro. Em quantidade absoluta, são 840 mil brasileiros a mais. Os dados têm base no sistema de informações sobre nascidos vivos do Ministério da Saúde. Já uma fábrica de colchões desenvolveu um modelo com tecnologia capaz de aprender os hábitos do usuário. O objetivo do colchão é oferecer melhores condições de sono e mais conforto na hora do descanso. Além disso, o produto ainda promete ajustar a temperatura automaticamente durante a noite e conta com uma espécie de alarme térmico que esfria o lado da cama para que a pessoa seja despertada. Como não bastasse isso, a tecnologia ainda pode conectar-se com outros dispositivos eletrônicos dentro de casa. Já o fenômeno da super lua está passando sobre a Terra e teve o seu início na noite de hoje em alguns países. A lua aparece no céu maior e mais iluminada do que o de costume. Esse acontecimento se deve ao perigeu, quando o satélite lunar está a um ponto mais próximo do nosso planeta. Só vai ser possível avistar realmente a lua no Brasil com o pôr do sol às 7 horas e 2 minutos da noite. Este período do nascer da lua vai ser a melhor parte do dia para observar a super lua por conta da ilusão de ótica. Essa passagem lunar é a segunda vez que acontece apenas neste ano. A primeira vez ocorreu no dia 21 de janeiro. E de acordo com os cientistas, essa ocasião também não vai ser a última de 2019. E essas foram as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Molda. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. E o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7217 para compra, R$ 13,7237 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2014 para compra, R$ 4,2031 para venda. E o valor do salário mínimo é de R$ 998,00. A inflação de janeiro medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32%. E a Bovespa opera em alta de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O aeroporto Roma-Ciampino foi evacuado na manhã desta terça-feira e acabou fechado devido a um incêndio. A informação foi divulgada pela imprensa italiana. Há vários voos suspensos ou atrasados. Os passageiros foram avisados e escoltados até o exterior pela equipe de segurança do local. As causas e dimensões do incêndio ainda não são conhecidas, mas a imprensa local dá conta de que o fogo já foi extinto e que não há registros de feridos. Até agora, foram sete os voos desviados para o aeroporto Roma-Filmicino. De acordo com a nota de esclarecimento do aeroporto, o terminal de Ciampino foi temporariamente evacuado por precaução. A presença de fumaça foi registrada numa zona subterrânea, sem consequências para os passageiros e para a infraestrutura. O gabinete da China divulgou diretrizes para desenvolver a área da Grande Bahia, na região do delta do Rio das Pérolas. A medida visa estimular o crescimento na província de Guangdong e nas cidades de Hong Kong e Macau. A área abriga cerca de 68 milhões de pessoas e tem um produto interno bruto combinado de cerca de 1 trilhão 500 bilhões de dólares, o equivalente ao PIB da Austrália ou da Coreia do Sul. De acordo com o gabinete, o plano geral, que inclui metas de longo prazo até 2035, é transformar a área da Grande Bahia em um centro de inovação tecnológica global e construir indústrias de manufatura avançada e de serviços modernos. O ex-vice-presidente argentino, Amado Boudou, voltou a ser preso na tarde desta segunda-feira. A justiça argentina negou que ele pudesse esperar em casa o resultado da apelação de sua sentença, divulgada em dezembro de 2018, por conta do chamado escândalo Ticone. Boudou foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão, que agora ficou decidido que será em regime fechado. O caso envolvia o então vice-presidente de Cristina Kirchner no esquema de tráfico de influência e desvio de verbas por meio de uma gráfica que imprimia papel moeda de pesos argentinos. A defesa continua tentando apelar, alegando falta de evidências que o envolvam no escândalo. E uma coalizão de 16 estados norte-americanos entrou na justiça contra o governo do presidente Donald Trump, após ele ter declarado emergência nacional. O grupo argumenta que Trump desrespeitou a separação de poderes. A medida foi tomada pelo republicano para garantir o financiamento do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. A declaração de emergência deu a Trump permissão para usar fundos federais sem a aprovação do Congresso. Isso porque os parlamentares rejeitaram em dezembro a proposta de orçamento que incluía 5,7 bilhões de dólares para a obra do muro. O Japão reconheceu nesta terça-feira Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e lamentou que o presidente Nicolás Maduro não tenha convocado eleições, como solicitaram diversos países. O reconhecimento do Japão aumenta a pressão internacional contra Maduro. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump incentivou os militares venezuelanos a aceitar a anistia oferecida por Guaidó e a romper com o governo Maduro. Quase 50 países reconheceram Juan Guaidó, entre eles os Estados Unidos e vários países da União Europeia. Já Maduro conta com o apoio de aliados históricos como Rússia, China, Turquia, Irã e Cuba. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres Presidente Jair Bolsonaro demite Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência e o repórter João Paulo Machado tem mais informações. Depois de dias de impasse, confusões e informações desencontradas, o presidente Jair Bolsonaro enfim decidiu exonerar Gustavo Bebiano, do cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro decidiu exonerar nesta data, no cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gustavo Bebiano Rocha. O senhor presidente da República agradece sua dedicação à frente da pasta e deseja sucesso na nova caminhada. O porta-voz da presidência afirmou ainda que no lugar de Bebiano assumirá o general da reserva, Floriano Peixoto Neto. O militar será o oitavo a assumir um ministério no governo de Jair Bolsonaro. Ex-presidente do PSL, Gustavo Bebiano foi alvo de denúncias do jornal Folha de São Paulo. O veículo apontou supostas irregularidades em sua gestão à frente do caixa eleitoral do PSL. O partido é suspeito de liberar verbas para candidaturas laranjas. Para acalmar os ânimos diante da repercussão negativa causada pela denúncia, Bebiano afirmou ao jornal O Globo que conversou três vezes com o presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de desfazer a impressão de que vem sofrendo desgastes dentro do governo. O filho de Bolsonaro, Carlos, conhecido como Pitbull, fez jus ao nome e resolveu divulgar um áudio nas redes sociais em que o presidente desmente o secretário-geral da presidência. Carlos e Bebiano são desafetos declarados. A partir daí a confusão não parou de crescer. Bebiano, que inicialmente soltou nota avisando que não se demitiria, fez declarações colocando em dúvida a biografia de Bolsonaro. Diante do cenário praticamente irreversível, o ex-presidente do PSL encerrou sua participação no governo e teve sua exoneração confirmada. Reportagem João Paulo Machado Governo determina que mineradoras acabem com as instalações próximas às barragens. Mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. A Agência Nacional de Mineração determinou, através de resolução, que as mineradoras desativem até 15 de agosto deste ano, instalações, obras e serviços que estejam em áreas que possam ser atingidas por rejeitos em caso de rompimento. A determinação foi publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira e é válida para todos os tipos de barragens de mineração. Se a norma já estivesse em vigor antes da tragédia em Brumadinho, a Vale não poderia, por exemplo, construir o refeitório dos funcionários em um raio de até 10 quilômetros de distância da barragem. O local foi um dos primeiros a ser atingido pela lama quando houve o rompimento. Segundo a agência reguladora, o país tem atualmente 84 barragens com alteamento amontante, nome dado ao método em que as barreiras de contenção são construídas sobre o rejeito. Desse total, mais da metade são consideradas de alto risco. As barragens da Vale, que se romperam em Mariana em 2015 e em Brumadinho em janeiro deste ano, foram construídas dessa forma. Em nota, a Agência Nacional de Mineração informou que a nova norma tem o objetivo de salvaguardar a sociedade brasileira de possíveis rupturas dessas estruturas, permitindo que a mineração continue tendo um papel vital para o desenvolvimento da sociedade e de tantos municípios mineradores no país. Reportagem Juliana Gonçalves. Pagamentos de fevereiro do programa Bolsa Família vão até o dia 28. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Os beneficiários do programa Bolsa Família já começaram a receber os pagamentos relativos a fevereiro e os repasses vão ficar disponíveis até o dia 28. No total, quase 14 milhões de famílias brasileiras vão receber mais de R$ 2,6 bilhões, o que representa um valor médio de R$ 187,56. Somente neste mês, 184 mil novos benefícios foram concedidos. A ordem de pagamento do Bolsa Família é determinada de acordo com o número de inscrição social UNIS do beneficiário, impresso no cartão do programa. Os que têm final 1 podem sacar no primeiro dia de pagamento, já os com final 2 no segundo dia e assim por diante. Lembrando que o município de Brumadinho, em Minas Gerais, não vai seguir o cronograma habitual de pagamentos do Bolsa Família por conta da situação de calamidade pública após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Sendo assim, todas as 1.521 famílias da cidade que recebem o auxílio já podem fazer o saque desde a última sexta-feira, independentemente do dígito final do NIS. Os repasses para os moradores do município totalizam R$ 273 mil. De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a ação serve para auxiliar as famílias mais carentes e movimentar o comércio local. É uma notícia importante porque é uma população que, além da situação toda que envolveu agora essa tragédia humana, ela é a primeira população, é a mais atingida pela queda da atividade econômica que ocorre em uma localidade tão afetada como o Brumadinho. Nós queremos dizer que essa população é essa mais atingida e já está tendo um tratamento especial do governo. Os beneficiários que perderam o cartão do programa ou os documentos vão poder fazer o saque por meio de uma guia de pagamento que deve ser retirada com os gestores municipais do programa. Outras informações podem ser obtidas nas Centrais de Relacionamento do Ministério da Cidadania pelo número 0800 707 2003 e o da Caixa Econômica Federal, que é o 0800 726 0101. Reportagem Cíntia Moreira. Receita Federal alerta para e-mail falso sobre malha fina. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. A Receita Federal faz um alerta para os brasileiros a respeito de uma mensagem de e-mail falsa em que a pessoa é informada que caiu na malha fina. No e-mail, um link é indicado para que o usuário acesse um suposto relatório do Imposto de Renda 2018. A Receita, no entanto, alerta que não envia e-mails nem autoriza outras instituições a enviarem mensagens em seu nome. É o que explica o supervisor do Imposto de Renda de São Paulo, o auditor fiscal Walter Kohl. A Receita Federal, ela possui outros meios para comunicação com o contribuinte. Quando o contribuinte possui certificado digital, ele possui uma caixa postal segura, jamais vai ser um e-mail não autorizado ou não solicitado, nem em nome da Receita, nem outro órgão que está autorizado ao envio. E nesse período que o Imposto de Renda começa a ser o assunto, estamos chegando próximo do prazo de entrega, é normal que essas tentativas de fraudes comecem a acontecer. Mensagens como esta devem ser apagadas uma vez que podem conter vírus ou qualquer outro software malicioso. Na prática, podem causar estragos ao computador do usuário. Para saber se a declaração está ou não na malha fina, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, que é o rfb.gov.br, e ir na opção Extrato de Processamento da DIRPF via ECAC. Segundo o auditor fiscal Walter Coup, para acessar o extrato da declaração, é preciso usar o código de acesso que é gerado na própria página da Receita Federal ou certificado digital emitido por uma autoridade habilitada. Aquele contribuinte que quer acompanhar a situação do processamento da sua declaração, ele pode recorrer ao centro virtual de atendimento ao contribuinte, onde, através de um código de acesso e senha que ele cria, ele acessa e verifica a real situação da sua declaração. Hoje também é possível que, através de um celular, ele possa se cadastrar para, aí sim, receber uma mensagem devidamente autorizada por ele para saber a situação da sua declaração. Você poderá identificar se a declaração está retida em malha fina ou se há alguma outra pendência que pode ser regularizada na sessão Pendências de Malha do Extrato. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Vasco inicia os preparativos para o jogo pela Copa do Brasil e você vai contar tudo para a gente agora. Verdade, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, mano. Bom dia a todos que acompanham o Grande Jornal. O Vasco nem teve tempo de comemorar o título da Taça Guanabara. Diante desse calendário tão curto, o clube já começa a se preparar para esse jogo contra o Serra do Espírito Santo, que acontece nesta quarta às 9h30 da noite lá em Solo Capixaba, pela Copa do Brasil. É importante destacar, como eu já fiz ontem aqui, que esse jogo é único. Um empate, diferente da fase anterior, leva a disputa para os pênaltis. E a Copa do Brasil vem aprontando algumas surpresinhas ali. Alguns clubes de baixa expressão estão eliminando gigantes do futebol nacional. É importante o Vasco ficar atento a esse confronto contra o Serra do Espírito Santo. Para esse jogo, o técnico Alberto Valentim ainda não vai poder contar com o Thiago Galhardo, que segue se recuperando de um endema muscular na coxa esquerda. A tendência é que ele tenha condições de entrar em campo no sábado, quando o Vasco abre a Taça Rio com o Clássico diante do Botafogo no estádio Newton Santos. Então, até lá, o técnico Valentim vai poder utilizar ou o Rossi. Aí, no caso, se ele utilizar o Rossi, ele teria que deslocar o Iago Pikachu para o meio campo, ou até mesmo o Bruno César, que já atuou nessa função que o Thiago Galhardo exerce no time de São Januário. Então é isso. O Vasco se preparando para esse confronto contra o Serra do Espírito Santo, repito, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem joga também amanhã é o Botafogo. Às nove e meia da noite, enfrenta a equipe do Defensa e Justiça. Pelo jogo de volta da Sul-Americana, o Botafogo venceu por 1 a 0. Precisa de um simples empate para avançar para a próxima fase. Em relação ao time que deve ir a campo, que já está na Argentina, por sinal, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o Joel Carly tão cedo, porque ele passou por exames ontem e foi diagnosticado que ele vai ter que precisar passar por uma atloscopia. Então a tendência, se tudo der certo, ele fica fora da batalha, podemos dizer assim, entre 60 a 120 dias, ou até 1 a 2 meses, por aí, se a gente for arredondar por meses. Ele passou por essa reavaliação ontem. A atloscopia é mais fácil. Exatamente. Então o Carly não vai poder jogar com o Botafogo, principalmente nesse confronto de extrema importância contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Uma boa notícia também para o torcedor do Fluminense. O Paulo Henrique Ganso vai estrear sexta-feira no jogo contra o Bangu. E, ó, vai ser no Maracanã. O mano de campo é do Bangu, mas a diretoria Tricolor conseguiu conversar com a diretoria Alvi Rubro, da Zona Oeste, e vai transferir esse jogo do Estádio Moça Bonita para o jornalista Mário Filho. Então a torcida Tricolor tem a oportunidade de ver o Paulo Henrique Ganso, que é o principal reforço do Fluminense para essa temporada, vestir as cores Tricolores, já na sexta-feira, 9 horas da noite, no Maracanã. No Flamengo, o técnico Abel Braga segue ainda com dúvidas para o ataque, pensando já no jogo contra o San José, na estreia da Libertadores. Ele está lá em dúvida entre o Uribe, Henrique Dourado e Gabigol, para quem vai comandar no ataque. Na zaga já está tudo fechado, ele vai por enquanto com aquele quarteto, o Pará, René, Rodrigo Caio e também o Rodolfo. No meio campo, ele está tentando encontrar alguma maneira de encaixar o Arrascaeta, que é o principal reforço do Flamengo nessa temporada. E no ataque tem essa dúvida, ele vai ter duas oportunidades já nessas próximas duas partidas, nos jogos contra o Americano, no domingo Maracanã, e na sequência contra a Portuguesa. Essas duas partidas abrem a participação do Flamengo na Taça Rio, no segundo turno do Campeonato Estadual. Vamos falar de Liga dos Campeões? Hoje, duas partidas movimentam as oitavas de final. Teremos lá em Lyon, o time da casa, o time francês, enfrentando o Barcelona às 5 horas da tarde. Nesse mesmo horário, lá na terra dos Beatles, o Liverpool vai enfrentar o Bayern de Munique. Amanhã, teremos o Schalke 04 enfrentando o Manchester City, e o outro jogo que fecha os jogos de ida das oitavas de final vai ser entre Atlético de Madrid e Juventus. Já tivemos na semana passada o Paris Saint-Germain derrotando o Manchester United na Inglaterra por 2x0. O Tottenham em casa, ganhando do Borussia Dortmund por 3x0 também. A equipe da Roma derrotou o Porto por 2x1, um cara até meio perigoso, já que se o Porto vencer, o jogo de volta por 1x0 avança para a próxima fase. E o Real Madrid, jogando fora de casa, derrotou o Ajax da Holanda por 2x1. Esses jogos de volta das oitavas de final da Champions League, ou Liga dos Campeões, acontecem já no mês de março. Amanhã também teremos jogos da Libertadores. Olhos principais para o Atlético Mineiro, destaque principal para a equipe mineira, que joga às 9h30 da noite de amanhã, contra o Defensor lá no Uruguai. Se o Atlético Mineiro vencer, ele entra no Grupo 5, junto com o Serro Portenho, o Zamora e também o Nacional do Uruguai, melhor dizendo. Quase eu falo do Paraguai aqui. Enquanto isso, o Internacional fica aguardando o seu adversário na estreia da Libertadores, já que Italiere da Argentina, que eliminou o São Paulo e o Palestino do Chile, vão se enfrentar amanhã e também na outra semana. E quem passar por aí vai entrar no Grupo do Internacional, que além de tudo vai ter o Aliança Lima do Peru e o River Plate da Argentina. Com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outros destaques esportivos. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Secretário de Educação do Rio de Janeiro admite que existe déficit de vagas para estudantes. Estado do Rio já acumula 10 bilhões e 300 milhões de reais em parcelas de empréstimos pagas pela União. Petrobras planeja aposentar plataformas antigas até 2023. Governo Federal avalia repassar saúde indígena a estados e municípios. Grupo de estados norte-americanos processa a dona de Trump por ter declarado emergência nacional. E o Japão reconhece Juan Gaidó como presidente interino da Venezuela. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, João Paulo Machado. Juliana Gonçalves. E Cíntia Moreira. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos.